Ai, 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 ai Episódio de hoje, Delegado Howie Não, não, quase, não. Escolhe logo! Tem que ser o programa certo, senão nós só vamos perder tempo. Achei que essa era a ideia de ver televisão. Legal, a rede geladeira aberta, é a semana da mostarda. Não. Mas é a semana da mostarda. Não. Amantes da televisão, cansados de cadeia, por que não transformar sua casa ou negócios em uma prisão da vida real? Eu tenho direito e quero falar com o meu advogado. Ah, deixa pra lá. Transformar sua casa ou negócios em uma prisão da vida real. Tá, tá. Quem faria uma coisa dessas? Essa não. É, essa não. Preocupante. Isso vai ser demais, porque eu não sabia disso antes. O telefone parece uma banana. Eu admito, as chances disso virar uma prisão são poucas. Este hotel tem muitas saídas. O que quer dizer com saídas? Olha aqui, ô da prancheta. Eu posso tomar conta de uma prisão. Eu tomo conta desse lugar há anos. Pode olhar ao seu redor. Ah, Wim. A janela que você queria tá pronta. Acho que cometi um erro. Ah, há um grupo de prisioneiros que precisa se instalar em algum lugar. Obrigado, obrigado, obrigado. Sempre foi o meu maior sonho ser delegado da minha própria cadeia. Por favor, me solte. Conheça os prisioneiros. Legal! Eu sou o delegado Hall e essa é a minha prisão. Isso significa que viverão sob as minhas ordens. Espero que gostem desta dia. A toalhas limpas perto da piscina e uma cesta de boas-vindas em cada cela. Estamos entendidos! Estamos, sim, estamos. Atenção! Esses são os horários dos sorvetes no saguão. 11h15, morango. 11h20, chocolate. 11h25, morango com chocolate. Como eu estava dizendo, morango com cho- Chocolate, 11h30. Isso foi muito chato. E guianda por aí com o lanche na bandeja, se divertindo muito. Ah, o Pig acabou de fazer isso. Oh, eu não falei? Esses caras estão presos por serem super chatos. O quê? Eles fazem coisas que deixam a sociedade muito nervosa. O vaca faz cócegas, o texugo gosta de se intrometer, o pinguim gosta de ver até onde ele vai. E o tamanduá? Bem, vai descobrir o que ele faz. Enfim, agora é com vocês. Divirta-se, delegado. Mas... Nada de devoluções. Muito bem, eu quero a atenção de todos, porque as regras serão muito rigorosas por aqui. Regra 1, comprem macarrão. Regra 2, comam macarrão. Regra 3, assistam a Semana da Mostarda. Opa, essa é a minha lista de atividades. Isso vai ser bom pra caramba. O que acha que o tamanduá faz? Eu não tenho certeza, mas acho que ele me colocou na mesa. Me escutem bem, equipe carcerária. Depois de assistir vários filmes de cadeia acelerados, eu sei o que temos que fazer. Piggy, você faz uma comida horrível. Narval, cuida da música. Preguiça, vai se encarregar do holofote, virando a luz pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Parece ótimo, mas uma pergunta. Temos um holofote? Gente! É isso aqui? Não. Então não. E você vai ficar fazendo... Coisas de delegado. Muitas e muitas coisas de delegado. É o delegado, Howie. Esse conto é real. Usa óculos escuros e chapéu a dar com pau. Dirigi a cadeia, come torta de montão. Nomeou um bambuzinho sem nenhuma explicação. Possegas rolarão e foi muito engraçado. Eu faria uma pausa, mas estou muito colado. Oh, yeah! Alguém quer me dar um prêmio pelo ótimo primeiro dia? Só queremos voltar a ser apenas um hotel. Mas vocês nem deram uma chance. Mas aqueles caras chatos são tão... Tão chatos que... Para com isso! Não é tão ruim assim. Eu sou o delegado e eles nem me chatearam. Eu vou comer um sanduíche e depois vou pra cama. Hã? 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 Tá bom? Como a gente se livra deles? Por isso me chamaram? Delegado, você só está aberto há duas horas. Ai, desculpa. 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 Ah, de acordo com as regras, o único modo de fecharem esta prisão em tão pouco tempo é se todos os prisioneiros escaparem. Toma, vão precisar disso mais do que eu. Agora, se me dão licença, o sol já vai nascer e se eu não cantar, passou mal o dia todo. Cocori, tchau pra vocês. Só podemos fechar se os prisioneiros escaparem? Ai, lamento pessoal, acho que estamos presos com os... Espere um pouco! Atenção, atenção, é hora de escapar, olhem só, abram as portas! Que gritaria é essa? Ah, é simples, é hora de escapar! Não precisamos escapar, não há travas nas portas. E nós gostamos muito daqui. Por que vocês não querem escapar? Mais limonada? Sim, obrigado. E fale baixo, eu tenho uma aula de hidroginástica pela manhã. Eles fugiram, porque parece que ainda estão por aqui. O problema é que eu sou um delegado muito bom, por que eles fugiriam se ainda estou fazendo minhas coisas de delegado? O único jeito de ganhar minha prisão... Hotel! Meu hotel de volta é ser condenado em minha própria prisão. Hotel! Hotel, e depois liderar a fuga do meu próprio hotel! Prisão! Não, espera! Ah, do que estamos falando mesmo? Exatamente! Agora o que eu tenho que fazer é ser preso. Este livro possui uma lista de coisas chatas para fazer que vai colocá-lo numa prisão de segurança mínima. Na verdade, muito pouco ou quase nenhuma. Deve ser fácil achar alguém que... Opa! Por mais estranho que pareça, levar pudinzada não é tão chato quanto pensa. Tá bom, plano B. Presta atenção! Sabe o quanto isso é chato? Sei! E o vencedor é... Ah, esvaziar um colchão d'água é bem chato, mas não está aqui. É estranho, porque se tem alguém que sabe ser chato, esse alguém é você. Valeu, Bunny! Deixa eu ler alguma coisa que está escrita aqui para você fazer. Tipo... Eu não preciso de um livro para me dizer como ser chato. Além disso, é divertido, como um jogo de adivinhar. Ela é fantasma e também um alien. Mas por que você... E não vai morrer! Contar os finais? Não. Ah! 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 Isso tem que estar no livro! Não! Quanto um cara precisa ser chato para ser preso por aqui? Essa chatice está me deixando com fome. Isso sim é chato! Foi você que fez? Não! Isso não vai acabar nunca! A não ser que eu seja hiperchato! Hiperchato? Hiperchato? Isso mesmo! Primeiro, porta-pão! Pim-pão, pim-pão, pão-pão, pão-pão-pão! Pão-pão! Pão-pão. Que está acontecendo com ele? Depois, um jantar com muito lixo. E lixo com jantar. Torta de topeira no vaca! Depois eu paro na frente da Bunny e ela me diz como eu sou chato. Acho que eu devia ter começado a parar antes. Hiperchato! Hiperchato? 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 Ah! Eu mandei bem! Desculpe, Howie. O quê? Tudo isso pra não conseguir nenhuma chateação oficial? O que um animal tem que fazer? Ah! Você fez eu derramar minha cola! Foi mal. Howie, você conseguiu! Conseguiu o quê? Ele está bem aqui. Cutucar o cotovelo de alguém enquanto ele estiver colando alguma coisa é motivo imediato pra sair pra cadeia! Sério? Eu vou ser preso! Ah, que beleza! Vou chamar a polícia. Valeu, amigo! Eu quero saber quem é o delegado daqui. Sou eu! Ele é todo de vocês. Mas... Tá bem, agora a gente vai fugir. Não precisa. Nós vamos embora. O quê? Claro, nós somos chatos e você está sendo grosseiro. Não, mas eu... Vamos cair fora. Pessoal, eu não sou rude, eu sou apenas muito chato. Muito, muito chato. Muito, muito, mas muito... Tá bom, eu já entendi. Vão embora não! Pessoal, qual é? Ai! Valeu, tamanduá. Já entendi. Não, não fui eu. O quê? Se não foi você, foi quem? Foi obra do baixinho aqui! Boa! Ai! Esse fui eu. Bom, acho que tudo voltou ao normal. A não ser pelo meu... Boa noite, pessoal! Mas, galera! Bons sonhos! Meus pés estão... Não deixe o machigador te morder. Ha, 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 ha! Bom dia! Ah, eu tô preso no chão! Uma ajudinha! Alguém! Ah, pelo menos eu ainda tenho você, TV. E agora, de volta à Semana da Mostarda. Tá ouvindo? Sinal de que ela tá funcionando, amigo. Mas é uma descarga fraquinha. Tem razão. É fraca mesmo. Eu mereço mais do que uma descarga. Com toda certeza, merece. Ai, não sei não, Howie. Se a descarga tá funcionando, é um ótimo sinal. Ah, meu amigo. Uma coisa que aprendi é se não está satisfeito com o seu vaso, não está satisfeito com a vida. Mas eu não mereço uma vida assim! Precisamente. Por que perder tempo com uma porcelana sem graça quando se pode sentar em uma dessas gracinhas? Bem-vindo. Por favor, sente-se em mim. Uau! Ele é o Descagator. O mais avançado e poderoso, e também o mais caro, vaso do planeta. Muitos lugares não querem, dizem que é muito perigoso. Mas você... Perigoso o meu nome do meio? Bom, assine aqui junto com o seu primeiro nome e 187 unidades serão suma. Howie, onde vamos colocar tudo isso? Em qualquer lugar. Agora eu preciso de uma caneta. Valeu! Agora vamos ver como funciona. Espera, nós temos que ler o manual. Tem um monte de aviso aqui. Avisos são para amadores. Vamos dar a descarga. Esses são para amadores. Ai! 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 Isso foi demais! Ai! Antes era melhor. Vamos fazer de novo! Ai! 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 Ai, fantástico! Demais! Que otário! Rally, vem aqui! O que foi, amigo? Ah! Ah! Tá bom, quem deixou a piscina aqui e... Deixou bem maior! É... Tenta de novo! Deve ter algo a ver com todos esses descagatores que você instalou. Eu sabia que eles acabariam com a gente. Isso é ridículo! A situação é a seguinte, pelo que eu saiba, toda a terra que conhecemos sumiu. Não! O hotel tá flutuando no meio do oceano! Hã? Maneiro! Ui, parece que estamos num cruzeiro! Ai, cruzeiros são tão românticos! Concordo plenamente com você, preguiça! É sério? Parece mesmo que estamos num cruzeiro! Como os hóspedes vão nos achar? Como vão perder um hotel flutuando no meio do oceano? Agora eu os declaro como cruzeiro! Banana Cabana! É como se fosse um barco hotel! Ahahahah! Sacaram? Ninguém? Ninguém entendeu? Ah! Panela que se mexe! Fique parada! Fique parada! Isso! Grande... Acho que estou ligado." Alguém me ajuda! É, eu sei o que quer dizer. Alguém! Me amarra em alguma coisa! Isso não tá certo. Somos um hotel, não um barco. Isso não é muito natural. Se liga não, gente. Isso é normal. Estamos em mar aberto, como os barco-hotéis estão há milhares de anos. Mas e se alguma coisa não funcionar? Mas o que é que pode dar errado? Encalhamos, né? Isso não parece tão ruim. Isso não parece tão ruim. Estamos encalhados. Isso é uma ilha paradisíaca. Olha ao seu redor. Ah, ui. Já moramos numa ilha paradisíaca. Bem lembrado. Mas aqui é como se fosse férias de nossa árdua luta em nossa ilha paradisíaca. Ah, olhem. Uma pista de boliche. Um mini-golfe. Ai, olha só isso. Ah, amarelinha. Um pedaço gramado com algumas pedras. Como foram fazer uma amarelinha aí. Viu? Tem um monte de coisa pra fazer. Certo. Muito pra fazer. Tipo, esperar aquele vulcão entrar em erupção. Caracoles, essa ilha tem de tudo. Isso vai ser demais. Ai, não dá pra ficar melhor do que isso. Valeu, Pato. O que foi, Octo? Eu ainda não consegui entender muito bem. Mas eu tenho uma sensação ruim com esse lugar. Você tem que relaxar, amigão. Vamos brincar um pouco de bola. Eu não quero. Ah, qual é? Vai ser divertido. Eu já disse que não quero. Octo, divertido. É isso aí, amigo. Eu acho que eu só tava precisando relaxar. Não há nada com o que se preocu... Amigo! Oito pernas é perna pra caramba. Vai ser um ótimo sacrifício para o vulcão. Ai, vocês deviam usar luvas. Essas cargas estão machucando a berça, hein? Voltem aqui com meu amigo. Espere, quantas pernas você tem? Duas. O vulcão só fica feliz com muitas pernas. Se o vulcão não ficar feliz, o vulcão faz... Lá vem meu amigo! Raui, salve sua pele! O julgamento deles é muito pontiagudo! Caranguejos levando lanças? É, lanças que fazem muitas cócegas. E eles levaram o Octo. Disseram que queriam um animal com maior número de pernas para que fosse jogado no vulcão. Jogado no vulcão? É a única forma de fazer com que o vulcão não... O que significa? Significa que é melhor correr e salvar o Octo! Tem razão! Estamos indo, amigo! Nada vai nos impedir de... salvar você! Ai, minha bola! Bola, bola, bola... Tá comigo! Bola, bola, bola... Ah, é verdade! O lance do Octo, pernas e vulcão... Vamos lá! Dá-lhe, vulcão! Dá-lhe, vulcão! Amigos, podemos conversar? Meu protetor solar não aguenta o calor de um vulcão. E eu acho que vocês pegaram o cara errado. Você tem oito pernas. E o que é melhor do que oito pernas? Uhul! E que tal isso aqui? Ele tem muito mais pernas. 14 pernas para ser exato. E essa é uma bela saia. Quem é você? Eu sou, é... Howie... O que eu sou mesmo? Catorzino! Lembra! Seis a mais que o Octo! Ah, é isso aí! Eu sou o Catorzino! Isso aí! Soltem o polvo! Peguem... Seja lá o que for! Corram! Opa! É um truque! Peguem todos eles! Faz aquela coisa! Que coisa? Aquilo que os polvos fazem! Sério? É bem nojento e meio grosseiro. Ah, tá logo! Ah, ai! Depois não vai dizer que eu não avisei! Estamos condenados! Pessoal, isso sai na água! Não condenados por essa coisa nojenta! Mas pelo grande bom bom! Eu acho que isso é pior do que arrotar e vomitar! Peguem eles! Precisamos de pernas! Se alguns de nós fossem atirados lá, resolveria o problema! Só estou dizendo! Temos que desencalhar! Todo mundo fazendo força! Opa! Isso não parece bom! Pig salvadia misturando bunda com cabeça! Ai! Me parece que vocês estão descontrolados! D-E-S-C-A! R-G-A! Pra que serve a descarga? Estamos livres! Parece que toda essa barbatana finalmente valeu a pena! Não! A descarga salvou a gente da ilha! É isso aí! Vamos dar descarga até chegar em casa! Vamos lá, galera! Mas eu não estou precisando ir! Só dar descarga! Não! Descarga pra direita! Agora, pra esquerda! Eu sou o prefeito do mundo! Ha! Descarga pra direita! Eu levei umas 68 horas, mas finalmente todo o meu precioso dinheiro está a salve! O hotel voltou! As privadas salvaram o dia! Tem alguma coisa que elas não conseguem fazer? Tá na hora de experimentar os novos chuveiros que eu comprei! O quê? Ficou! Oi! Face Corsicas! Ficou!